Olá rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Estou aí para mostrar a sequência do vídeo anterior e agora como colocar o granito na bancada de alvenaria, como assentar o granito. Nós temos uma peça de granito aqui, ela tem uma medida de 52 centímetros e um comprimento de 2 metros e 16 centímetros. A espessura 2 centímetros, ela tem um lado acabado, que é o lado inferior aqui, vai ficar virado para a frente da bancada. A bancada que foi feita, ela tem uma medida de 60 centímetros, vamos conferir? Ela vai ser dividida em 3 patamares, o segundo vai ficar depois de pronto a alvenaria com 61 centímetros mais ou menos. Então a peça de granito vai chegar aqui com 52 centímetros, para depois fazer a programação aqui, uma porta de correr por dentro. Então fiz a alvenaria com 60 centímetros de largura. Como vai ser feito o processo? Toda a base já está nivelada, então nós vamos colocar aqui massa de cimento cola, usando a desempenadeira dentada. Vamos passar no canto, na central e na extremidade. A massa do cimento cola em cima, usando a desempenadeira dentada. E depois dela colocada em cima, iremos usar o martelinho de borracha para apoiar dando as batidas, tá? O importante é olhar a face acabada, prestar muita atenção na hora que for assentar. E a parte do fundo deve estar bem limpa, olha lá, certo? Já passamos um pano aí e ela já está no jeito. A massa não pode ser muito úmida, mas aí já está no jeito, olha lá. Observe, no jeito, massa de cimento cola porcelanato. Isso mesmo, né? Aquele outro saco que estava lá. Para porcelanato, olha aí, ó. Na própria textura já se percebe que é mais resistente, ó. Então, nós vamos colocar... Eu vou passar em tudo, porque facilita, tá? E assim se faz nas três peças de alvenaria, né? As três partes. Vou mostrar a primeira. Passa nessa posição assim, ó. Não precisa apertar muito. Bem no cantinho. Lembrando que depois eu vou continuar a alvenaria em cima, até chegar na altura da peça de mármore. Mas por que então a gente passa na base de alvenaria, ué? Para ela não ficar solta, mesmo que vá peso em cima, de parede, mas ajuda a travar a peça de granito, tá? Com certeza o peso dela vai garantir o serviço. Mas devemos fazer o serviço corretamente. Eu estou trabalhando e manuseando o celular ao mesmo tempo só para vocês observarem como é o real. Como que funciona na prática. É como se vocês estivessem trabalhando junto comigo aí, ó. Pessoal, eu quero que vocês nos dêem uma força aí, beleza? Para dar sequência com as informações aí no canal do YouTube. Dá aquela curtida, se inscreve no canal. Tenho certeza que iremos só agregar mais conhecimento, tá? Vamos ter que fazer mais um pouquinho de massa e aí eu já volto com vocês aí na hora de colocar a peça que já vai estar limpa. Na verdade já está, né? E nós vamos pegar em três pessoas aí. Você já vai observar que nós vamos movimentando o serviço aí. E a dica aí é essa de hoje. Vai valer a pena. todo cuidado, peça pesada. Beleza? Vamos juntos. Então vamos pegar assim, né? Espera aí, calma aí. Todo cuidado é pouco. Amém, descosta com isso. Encosta lá, seca em canto. Tem um meio, vai mesmo. É. Vamos lá, não é de cima. Só a gente está pegando assim, já tem isso. Vamos lá. Acosta no canto lá, pode encostar bem lá. Agora tem o dia a dia aqui, tá? vai, vai, vai. Tira a mão, pai. Não vai enfadar, não. Agora vamos levantar lá para encostar, não encorre, não. Vai. Pegou o marco, não pegou o marco. Não. Como você, eu levo a pirema. Só o pirema, fica pra cá. Olha o marco que vai revestir, né? Pegue a outra. Vai encostar, puxa um pouquinho. É, tá bom. Costa um canto bem pronto. A gente quer levantar, é assim, encosta lá. Costa assim, dá bom, tá bom? Cortou dela. Bem, meus amigos, com ela no local agora, é só dar umas batidas nas direções da parede, para ela apoiar, 100%. 13. A peça deve ser bem presa, tá? Aqui ela ficou bem apoiada, a parede que foi feita, foi um escoado. Pega um pouco de massa, de cimento cola, e prende a frente dela aqui, ó. Lembrando que essa parede aqui vai continuar. Vou trazer vocês próximos para ver o serviço. retomando a filmagem aqui, meus amigos, ó. Observe, que ela ficou bem apoiada, ó. vamos fazer a alvenaria depois aqui, até esse ponto. Ficou bem travada aqui, ó. Massa aqui também, massa aqui, olha lá. Saiu até massa aqui no canto um pouco, ó lá. Vendo bem alinhada, por baixo, ó lá. Certinho. Ó. depois ele encosta o revestimento lá em cima, e zera de uma vez. Beleza? Esse espaço é o que vai ficar para fazer a portinha depois. Espero que vocês tenham gostado aí, meus amigos. Aquele abraço, se inscreve no canal, e vamos juntos! Legal!